O que é o planejamento financeiro? Pense em quatro ações, diagnóstico, qual é o tamanho da sua dívida e da sua família? Faça o levantamento, nós fizemos esse levantamento recentemente, eu não vou falar, ok? Fizemos recentemente esse levantamento, porém faça ele de forma detalhada. Não se esqueça ao fazer o levantamento das taxas de juros de cada dívida, isso é importante para saber quais você vai priorizar para o pagamento. Isso serve para quem está inadimplente, endividado e já inadimplente e quem não está, ok? Fez o diagnóstico, levantou as dívidas, evidentemente que você é um homem e vai começar a orar sobre isso. E aí faça o planejamento financeiro, o que entra, receita líquida, o que sai, despesas. Compre uma agenda simples, nós já cotamos, a gente sempre faz isso, na promoção é oito reais, normal é quatorze reais. Compre uma agenda e registre todos os gastos, pequenos ou grandes, diariamente. Homem, seja rigoroso nisso, não deixe passar nada. Se eu pago um centavo para alguém, eu registro na agenda. E aí, fazendo o planejamento, pense na execução do planejamento financeiro. Adequem, adequem as despesas, sempre menor que as receitas. Se necessário for, corte gastos, elimine desperdícios e, se possível, aumente a sua renda. Existem criatividades para aumentar a renda e Deus, Ele dá a direção. Homem, estabeleça, é o quarto ponto, guerra contra as dívidas. Crie o hábito de pagar a vista. Nunca queira pagar juros, apenas sonhos grandes, como a casa própria, por exemplo, pague juros. Do contrário, compre sempre sem pagar juros. Eu quero te dar um exemplo. Eu tenho aqui, uma nota de 100 reais. Uma nota novinha, não é? Uma nota novinha. E se eu fizesse aqui? Eu também tenho um isqueiro. Uma nota de 100 reais e um isqueiro. Ok? Pensou que eu ia queimar, não é? Seria uma insanidade queimar dinheiro. Porém, você homem, quando permite que cômodos da sua casa fiquem com luzes acesas, sem ninguém no ambiente, você está queimando o dinheiro. Literalmente, você está queimando o dinheiro. Se alguém estiver utilizando o ambiente, a luz deve ficar acesa o tempo que for necessário. Mas se não tiver, apague as luzes. E você, homem, é o responsável por não permitir que a sua família queime o dinheiro. Que você queime o dinheiro. Quero um outro exemplo. Eu trouxe os meus sobres para morar dentro da minha casa e, consequentemente, veio o pacote completo. Veio o cunhado. E o meu cunhado tinha a mania de colocar comida no prato e deixar comida no prato. E eu disse para ele, olha, se você tem um hábito na casa dos seus pais, de desperdiciar comida, na minha casa você vai perder esse hábito. Eu não aceito que você deixe comida no prato, que você faça esse tipo de desperdício. Aqui não. Você, homem, tem essa responsabilidade. Um outro exemplo. Não permita que a sua família faça consumo de produtos e serviços de forma desnecessária. A minha esposa tem alguns sapatos. E eu digo, opa, não vai comprar mais sapatos. A minha esposa tem calças. E eu digo, não vai comprar calças. É você que precisa literar isso dentro da sua casa. E eu fiquei muito feliz com o irmão Diácono, que colocou os dentes. Você sabe por quê? Porque o serviço que as famílias devem contratar, e elas não contratam por negligência, É o tratamento odontológico. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, você, homem, tem o dever de liderar a sua família, para conduzir a sua família, para preservar saúde física e odontológica. É importante que você invista na sua família, e que ela frequente o dentista, pelo menos uma vez por ano. Mesmo que seja para fazer uma limpeza. Isso é muito importante. Isso proporciona qualidade de vida. E o corpo é templo. O lugar mais bonito da sua casa tem que ser o corpo da sua mulher, tem que ser a boca da sua mulher, tem que ser o corpo dos seus filhos, tem que ser a boca dos seus filhos, tem que ser o seu corpo e a sua boca. A responsabilidade final de liderança está sobre o marido. Se houver desacordo entre marido e mulher, e a decisão tem que ser tomada de forma imediata, se não dá para esperar, tem que prevalecer a decisão do marido. Você sabe por quê? Porque Deus vai cobrar é do marido. Exercite, homem, em amor, essa autoridade que lhe foi dada, isso trará estabilidade à família. Seja um exemplo de firmeza e determinação na condução da sua família. Isso é muito importante. Um líder perdido, sem direção, não é seguido com facilidade pela esposa e filhos. E, por fim, resista o inimigo espiritual e não a família. Nunca resista a sua família. Em Tiago 4, 7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistirão ao diabo, e ele fugirá de vós. Existem homens que ficam resistindo à família, em vez de resistir ao diabo. Portanto, resista o diabo. Receba conselho de sabedoria da sua esposa sempre. A sensibilidade que Deus colocou no coração dela para te ajudar é gigantesca. Não despreze os conselhos da sua esposa. Amém? Isso é porque eu tenho falado, né, gente? Amados, Provérbios 31, capítulo 31, versículo 27 ao 29, diz assim, a mulher sabe, o capítulo inteiro fala de uma mulher que, quando eu olhei, eu falei, Jesus, será que essa mulher existe? Como ser desafiada a ser uma mulher parecida com essa de Provérbios 31? Mas é impossível? Não. É difícil? É. Mas nós podemos ser muito parecidas com ela. Diz assim, que a mulher sábia, o versículo 27 ao 29, a mulher sábia atende ao bom andamento da sua casa e não é preguiçosa. Levanta-se e os seus filhos e o seu marido lhe louvam, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas és superior. Que responsabilidade, não é? Para nós. Uma vez eu cheguei para o meu marido e falei, amor, você me acha, sabe? Você acha que eu estou cumprindo esse papel? Sabia que isso é importante, nós mulheres avaliarmos isso dentro do nosso casamento? Não é orgulho não, amadas. A gente chegar para o nosso marido, porque assim, a gente lá fora, as pessoas nos olham, eles não conhecem a nossa vida lá fora. Quem mais conhece, quem nós somos, é quem dorme e acorda do nosso lado. Então, essa avaliação é interessante fazer. E uma das formas que eu coloquei aqui, dentro desse versículo, foi o seguinte, que a administração amelidosa da mulher multiplica a dispensa da casa. Eu criei um hábito, todas as vezes que a gente faz compras de supermercado, compra de roupas, compra do que for. Se entra um esmalte dentro da minha casa, eu oro ao Senhor, apresenta ao Senhor, eu digo, Senhor, multiplica isso aqui. Então, isso é importante, que passamos. eu coloquei alguns exemplos aqui, no caso, de comida, o Cláudio já falou, quero reforçar isso. Nós, mulheres, é que geralmente administramos a cozinha na nossa casa, não permitamos que as comidas sejam estragadas, nós podemos fazer algo que aqui em Minas eu amei, é o chamado mexidão, o Maranhão não tem isso, mas isso é uma arma do Senhor poderosa para a nossa vida como mulheres. nós podemos aproveitar aquilo que sobrou de meio-dia, na noite, de ontem, meio-dia, não sei, não deixar estragar, sejamos habilidosos nesse sentido. Outra coisa que importa na chamada, água. Nós passamos por uma crise hídrica recentemente, não foi? Como eu valorizei água naquele período? Não porque eu não valorizasse, porque eu sempre tive o critério de gastar pouca água. A nossa energia, ela é gerada na água. A nossa casa, tudo precisa de água para a gente. Então, quando a gente administra bem, nós adoramos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, porque nós estamos mostrando para o Senhor que nós somos mais novos, que cuidamos bem daquilo que Ele confiou a nós. Quando fazemos isso, é importante. Outro aspecto que eu coloquei, que nós devemos ser compradora sávia, fazer sempre a relação custo-benefício. Será que aquilo que custa mais é melhor do que aquilo que custa menos? Ou o contrário? Uma coisa que nós tivemos que fazer recentemente, começou a queimar as luzes da nossa casa, que assim, a gente compra tudo de uma vez, parece que queima de tudo de uma vez. A gente começou a olhar uma lâmpada de LED, custa uns 50 reais, é muito cara. mas nós vimos dois meses depois, nossa conta de luz baixou 40 reais, por causa da troca das lâmpadas que nós fizemos. Então, se você for ver a relação custo-benefício, isso é importante que faça. Se é um investimento alto, inicialmente sim, mas que vale a pena. Uma coisa que eu falei com o Cláudio, que eu não ia falar, mas eu vou falar. O que que aconteceu? Nós compramos havaianas novas, olha o que acontece. Aí, as minhas havaianas quebraram a correia, né? E estavam solado ótimo. Eu olhei, ela é tão linda, desenhada, de florzinha. Eu olhei e falei, com a dor de jogar fora aquela havaiana. Você faz isso também, Marcelo? Vamos, agora, chega a companheira. Sabe o que eu fiz? Aí, eu fui na rua, no centro, andando com minha mãe. Eu vi eles vender correia de havaianas e eu não sabia, não. Eu falei, ai, que interessante. Sabe o que eu fiz? Comprei 3 reais. Uma havaiana, uma havaiana, você vai comprar havaianas legítimas, é 47 reais. A minha custou 47 reais. A correia, 3 reais. Eu falei, olha, e eu não preciso desfilar com as havaianas, porque a havaiana não me para, deu um centavo pela marca. Então, por que eu preciso desfilar com as havaianas e faz isso? Então, isso é a habilidade, amadas, que o Senhor vai dando a nós, mulheres, para não sobrecarregar o nosso orçamento e fazermos na nossa casa algo que seja desperdiçado. Outra coisa que eu coloquei, as minhas panelas, a gente ganhou um jogo de panela quando a gente casou e as panelas novinhas quebraram as alças. Uma das alças crescem. Tudo isso que a mulher tem que aprender, eu fiz faculdade de farmácia e eu não fiz faculdade de casamento de como administrar as coisas, mas a gente vai aprender. Eu fui numa loja, onde eu conserto a panelas, achei a mesma alça da panela, não precisou eu comprar as panelas caras, então eu repus. Isso é a administração habilidosa, mas o Senhor vai nos ensinando no meio das coisas. Coisas práticas. Outra coisa, gente, se as mulheres que estão aqui se encaixam nesse perfil, na questão de não ter controle de gastos, principalmente por comprar compulsivamente, não vá aos shoppings, não seja tentado. Nós vamos tentados pelos nossos olhos, aquilo que nós não vemos, mas nós não podemos, então não vai ao shopping para fazer compras. Cuidado com dados comemorativos. O capitalismo nos impõe uma coisa que eu acho grave e a gente já levantou isso na nossa casa. Tem que ter presente no dia 12 de outubro para as crianças, gente? Vocês acham que isso é necessário? Tem que ter presente no dia das mães? Tem que ter presente no dia dos pais? Presente no Natal? Presente na Páscoa? E aí, vai uma gama? É necessário mesmo? Porque não em outras datas que a gente fuja o padrão do capitalismo? Amado, nós não podemos ser moldados a esse mundo. Paulo diz que a gente tem que transformar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento. Nós não somos povos desse mundo, nós somos diferentes. nós falamos já na nossa casa, nós não vamos comemorar com os nossos filhos esse tipo de data na tal que aniversaria Jesus não somos nós porque a gente tem que ganhar presente. Não é? Então, assim, se você discorda disso, tem presente em outros momentos específicos. dotes culinários para aniversários em vez de festa. Não deixa passar em branco, não. Sabe o que eu fiz no aniversário do Claudio? No novembro, no ano passado? Ele ama um bolo que eu faço com uma calda, sabe? Eu faço até um segredo de uma calda. Eu olhei o bolo, custava 60 reais para quatro pessoas, pequenininho. Falei, meu Deus, 60 reais esse bolo. Eu fiz o bolo por 15 reais. Muito próximo, muito parecido, que ele ama. Você viu como reduziu o nosso assamento? Outra coisa interessante, oriente os seus filhos para que eles aprendam a ser como você. Os filhos, eles aprendem mais conhecêndo do que com palavras. Nós somos assim. Essa é a responsabilidade como mulher, nossa. Outra coisa interessante, amados, mantém a sua casa limpa para que ela seja um ambiente aconchegante, organizado. Não seja uma mulher preguiçosa onde não organiza as coisas, onde o seu marido procura um documento e você não sabe onde habitar. Seu marido procura uma camisa passada, ela está toda amassada, você tem que passar as pressas, comendo. Eu estou falando isso porque aconteceu comigo. Gente, não achava que guardar essas camisas só no cabelo não precisava passar. Ah, não, mas eu não tenho que ser isso. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a ver o meu canal, cheguei e falei, amor, quem acha melhor que você passe as camisas e já dá de passado? Gente, eu nunca tinha pensado isso. Parece bobeira, não é? Mas eu nunca tinha pensado isso. Então, realmente, eu fui lá e passei. Você viu como é fácil se me meter um homem desse? Ele não impõe, eu sugere. Então, aí é fácil. Crie um lugar de confiança onde seus filhos procurem muito mais desabafar com você do que com as pessoas de fora. Eu sempre digo, a sociedade e a igreja, ela não é formada de outra coisa que não seja família. E se nós, como mulheres, não estamos adaptadas a colocar no nosso lar um lugar onde a confiança seja a base, a habilidade seja presente, Jesus seja o centro, não tem como nós pedirmos que os políticos melhorem o nosso país. Não tem como a gente pedir que as escolas se responsabilizem por um papel que é nosso. Não tem como. Então, amadas, nós temos um papel responsável. Assim, que o Senhor confiou a nós, nós somos mulheres administradoras. Se nós não colocarmos isso como prioridade na nossa vida, nós vamos vivendo como mulheres, patetas, que não sabem de onde vem, para onde vai, que nem onde vai chegar. Eu tenho falado para o Senhor, Senhor, eu não quero me amaldar a esse padrão do mundo, sabe? Eu não quero. Mas eu quero viver o padrão do Senhor. Mas talvez você está aqui e não se encaixa na questão da dificuldade financeira, talvez você tenha um padrão diferente, um padrão melhor, aquisitivamente falando. Eu preciso que você entenda que tudo que o Senhor tem confiado nas suas mãos não é apenas para você. Quando apenas você tem e não divide com quem não tem, quando não divide com a obra do Senhor, isso mostra que você é egoísta. o Senhor não dá o casamento abençoado para nós, para nós vivermos só nós dois no nosso ego. Não. O Senhor nos dá para que a gente seja testemunha-se viva dele aqui na terra. Amém? Pastor, por gentileza. Se você precisa de uma oração a favor da sua vida financeira, eu quero fazer essa oração e passo imediatamente para o pastor. Fique de pé, por gentileza. E aí, pastor, se o Senhor me permitir, eu vou chamar as pessoas à frente. Se você é marido, se você é mulher, precisa melhorar a sua vida financeira, eu quero orar por você para que Deus te dê sabedoria para conduzir a sua vida, consequentemente, a sua vida financeira. venha aqui na frente e eu vou abençoar a sua vida. No nome de Jesus. Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Aqui existem pessoas que estão passando dificuldade na vida financeira. Pessoas que por algum motivo estão perecendo nessa área. Mas essa situação, ela termina aqui. Essa situação, ela para tudo aqui. porque nós temos algumas orientações, mas é o Senhor que aprofunda nas orientações. É o Senhor que mostra o caminho. É o Senhor que mostra a direção. A partir de hoje, eu profetizo. O Deus Santo Espírito vai conduzir. cada vida que é que ele está para que não haja nenhum tipo de desperdício. Para que eles eliminem desperdício. E isso eles farão com excelência. Acima de tudo os homens, mas como as mulheres são auxiliadoras, como as mulheres estão à altura do homem e do marido, elas certamente vão contribuir para isso. Deus, eu oro também para que essas vidas creiam de uma forma profunda no poder da Tua Palavra. e que eles nunca soneguem os dízimos e as ofertas. O dízimo é o mandamento, a oferta é aquilo que o Senhor coloca no coração. E que eles venham atender prontamente com liberalidade, entendendo o princípio da semeadura pelo poder que há no nome de Jesus. Eu oro também para que essas vidas se estão empregadas recebam promoções. Se não estão empregadas sejam empregadas que os currículos daqueles que estão desempregados nas mãos das empresas, nas mãos das responsáveis pelos recursos humanos, que o Senhor toque no coração para a convocação da entrevista e que o Senhor toque no coração dessa pessoa para que ela selecione o teu servo e a tua serva que aqui está e que precisa de emprego. Se há empresários, se há empreendedores, se há profissionais liberais, que eles possam produzir em pouco tempo e com excelência em pouco tempo, que eles possam ter entendimento sobre as estratégias de mercado. mas eu não estou falando de estratégias apenas humanas, eu estou falando de estratégias espirituais dadas pelo Senhor. E como eu disse no início dessa mensagem, eu repreendo toda a obra de Satanás contra a vida financeira dessas pessoas, pelo poder que há no nome de Jesus, eu anulo, eu cancelo toda a desgraça na vida financeira, eu cancelo no nome de Jesus. O apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, mas ele disse também, sem tanto viver na escassez quanto na abundância, tudo posso naquele que me fortalece. E a palavra também de Salmos, o salmista Davi citou, fui moço, mas agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Portanto, eu profetizo que essas pessoas sejam justas aos olhos do Senhor. No nome de Jesus, é que oro dessa forma. Amém. Entre as pessoas que estão aqui, se você precisa, e de fato você precisa receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, se você está aqui não tem a certeza da salvação, levante a sua mão e eu vou fazer uma outra oração com você, você que precisa se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus através de Jesus Cristo. A palavra diz, Jesus falou, aqueles que me confessaram diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. aqueles que não me confessaram diante dos homens, eu não confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Deus pode abençoar a sua vida financeira, mas um dia você vai morrer. A maior bênção é a bênção da salvação, a maior bênção é a bênção da vida eterna. Há alguém nessas condições? Levante a sua mão no nome de Jesus. Há alguém em nome de Jesus? Você pode levantar a sua mão e ninguém vai te impedir. Há alguém? Levante a mão, por favor. Não há. Obrigado, pastor, eu passo a palavra, você pode voltar, muito obrigado, eu passo a palavra, mil desculpas pelo tempo. o senhor tem feito investimentos tão grandes, Senhor, da nossa estrutura ministerial, espiritual, o Senhor tem que ter, amado, Senhor, uma graça, Senhor, sobre a nossa área, hoje, Senhor, o Senhor nos trouxe, Senhor, ó Deus, amado, a morte, Senhor, que nós precisamos ter como família, economicamente falando, que o Espírito do Senhor, ó Pai, venha, Senhor, ó Deus, amado, sobre casa, Senhor, um, ó Deus, amado, que o Senhor anseia, ó Deus, amado, que deseja, de fato, dar parte do Senhor, ó Pai, ó Deus, amado, recomenda estar aqui, ame Jesus, ó Pai, garantiu ali na cruz, Pai, amado, 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 a administração daquilo que é feito, Deus, que nós continuemos assim como igreja, nas próximas semanas, que o Senhor complete o que é na cabeça, que o Senhor está fazendo, Pai, em nome de Jesus, que o amor de Deus, Pai, a graça, salvadora de Cristo, Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo, sejam hoje e sempre, com a igreja próspera do Senhor, em nome de Jesus, amém, dê um abraço nessa pessoa, sem que os estamos por lá, que a gente não está, adiantado por mim, mas dá um tempo de comer um cachorro quente ali, paga para os animais saírem antes aí, chama ele, eu te abençoo, eu te abençoo, agora eu quero melhorar o seu corpo da sua vida. Então, para os animais saírem, para os animais saírem, Obrigado. Obrigado.